Um acidente de trabalho aconteceu na manhã de hoje neste curtume, localizado no final da avenida Carlos Correia Bordes. O trabalhador Nathanael Antônio dos Santos, de 23 anos, fazia manutenção em uma máquina que prensa couro, quando foi atingido. A vítima apresentou vários ferimentos considerados graves e uma ambulância do SEAT foi chamada para prestar socorro ao trabalhador que foi atendido ainda na empresa e depois encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá. O socorrista do Corpo de Bombeiros falou sobre esse acidente de trabalho. A vítima estava consciente orientada, porém teve lesões devidamente graves, devido ao tamanho da máquina, ao peso que ele sofreu quando foi esmagado, fazendo a manutenção da mesma. Foi comprimido o contralateral, com contusão em dorso, região do quadril ali, algia em crânio e pescoço, com edema nos olhos e teve um FCC com espetifratura em tornozeiro esquerdo, com formigamento no mesmo membro. Bom, essa máquina que ele estava fazendo a manutenção, o funcionário teve ali o esmagamento, é isso? Positivo, foi comprimido ali pela máquina devido ao peso dela, mas passa bem, foi encaminhado ao hospital consciente orientado, sinais vitais estáveis, não corre risco de vida.